é pessoal fim de noite e nós vamos fazer nosso fim de noite aonde aonde vamos fazer nosso fim de noite no cairon, fim de semana começou no cairon, cairon, isso é melhor aquele casinho ali embaixo? só girar gente, só girar que vocês vejam, é se vocês estiverem olhando para minha cara e não estiver vendo o casinho, o casinho que está atrás da árvore agora brilhoso, basta passar o dedinho aí na tela que vocês vão ver o cairon, mas é isso aí pessoal, eu vou desligar agora porque eu não sei se eu posso gravar lá, não sei como é que é a política, ah é o cairon, burgers and grill, não sei como se fala isso, deixa eu ver bem que está aqui, se estiver vazio eu vou entrar, está vazio, está vazio, está vazio, está vazio, está em casa é o que é só a gente que abre cairon mesmo? é, a gente tem que chegar para poder, a gente tem que chegar para poder, para poder começar a vir gente para cá o pessoal, se vocês não estão sabendo quem está falando aí atrás, já sabe né? faça o dedinho aí que você vai ver Eu acho que eles não conhecem Sérgio não, né? Não conhecem nada, Sérgio é famoso não. Vai ver a corona aí, rapá. Oxe! Quer a corona? Claro! Sérgio, cadê Moana? Eu vou tomar uma. Uma corona. Olha aí, olha lá! O senhor já mudou a camisa não, eu fui com essa. Vim com essa, rapá. Não, copo não, é coisa pra pessoa chique. E aí, por aonde? Tinha alguma coisa pra fechar-se lá? Não, não gostei. Estava fraco, né? Estava fraco. Esperar o aviso lá do novo vídeo. Oi? Vou esperar o aviso do novo vídeo. Vamos contar assim, Ben. Aí vai ser a patroa aí. A nova. Ah, esse é o dela, é? Esse é o canal dela, ó. Esse é o dela, a gente trabalha junto lá. Então a gente vai fazer ainda... Vai estudar as formas de trabalhar. Essa é a tecnologia nova, né? Eu acho que tem que fazer uma adição de acordo diferente. Vai na panapote, olha lá. Por isso que a gente faz vagando. Vamos pegar o táxi e vamos tapar na copa. O patroa, eu tenho a sua permissão de gravar aí a... Fazer um 360 aqui na... Então, pessoal. Aqui, ó. Agora vocês podem ver. Aqui, ó. Vocês podem olhar pro caerron em 360 graus. Essa aqui é a salinha. Essa é a salinha aonde a gente chama de meio dos nossos esconderijos. A gente fica aqui quietinho. Se você não estiver me achando aí, basta você rodar a tela. Arrastando com certeza que você vai me encontrar. Então, aqui é o lugarzinho mais reservado. O pessoal quiser namorar, sabe? Quiser conversar, quiser bater um papo mais assim aconchegante. Essa é a sala secreta aqui, o cantinho do caerron. Beleza, galera? Você geralmente vêem o caerron com um olho, né? Que é só o olho que o Sandro deixa ver. Agora aqui não. Aqui, agora você pode ver por completo. Olha, rapaz. Olha a pombo dos meninos. Vocês vieram trabalhar com o papai? Seu amor? É isso. Seu amor vem assim? Que lindo são. Vocês vieram trabalhar com você. Não. Tudo pra aniversário. Como a gente vê, a rapaz tá chegando mais de piadeira de rapaz. Não é? Meu Deus do céu. Aí, ó. Agora vocês estão ao vivo na internet. Em 360. Vocês vão estar na internet em 360 graus. Vocês estão em 360. As pessoas vão ver do lado de cá e vão ver vocês do lado de lá. É só passar o dedinho na pelinha, ó. Tobe, desce. E a garrafa na frente. Que legal, né? A garrafa. Não tô vendo nem a rapinha. Rapinha! Corona! Tinha uma garrafinha na frente do rapinha. Você viu aí que tem agora as cervejas mais diferentes? Essa daqui é panaminha também. Ai, meu Deus do céu. Mas é artesanal, né? Essa daqui é. Aqui não. Aqui é alemã. E essa é a melhor do mundo em artesanal. Medalha de ouro na última competição. Então deixa aqui que vocês pedem. Mas é super forte, né? É super forte, né? É verdade. É tope. Mas ela é o quê? Ela é forte? Considerada aqui, ó. Cerveja, ela se tornou. Ah, então vamos experimentar, né? Cerveja artesanal prêmio. Cerveja prêmio com Romero e Miele. Ela foi o quê? Ela foi o quê? É do...